que susto cara rapaziada tampouca tampouca subindo devagarinho aqui o rio Mariazinha agora já parou agora daqui a pouquinho vai começar a vazar aí né então vamos ali para fazer um pontinho ali que promete um flechinho né pelo menos um flechinha né bateu bastante vezes ali só consegui pegar um maiorzinho de 53 e meio mas deu umas todas batidas de peixe bom né então vamos tentar mais uma vez ali né beleza galera a gente estufou muito hein vai vir uma vazante aí boa hein aí que o bicho come né beleza turma então vamos lá vamos lá se consegue aí alguma ação aí né tá mostrando para vocês aí em primeira mão aí galera acompanha nós aí hein E aí o pessoal vai dar devagarinho e aí o bicho vai comer viu Se está atacando aqui galera, se está atacando aqui. Se não levanta alguma aí. Olha Amém. Aqui é seco e a água tá muito clara, ó, pra ver o chão. Ó o bichão, ó, corre, né, rápida. Ó lá, pegou, ó. Esse é roubado. Será que é? Deve ser. É tamanho pequeno, é pequeno. Cadê teu pai, cabinha? O bicho tá batendo aqui, rapaz. Eu tava filmando, ó, aqui ó, falei, ó. Aí um flechinha, não, um pevinho, um pevinho. Amarra, rapaz, vem ainda, cara. Tem que pegar câmera ainda, bonzinho, cara. Calma, 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 rapaz. Deve ter mais algum, galera. Eu tava batendo umas quatro vezes quando eu tava filmando, velho. E ele veio de novo, viu? Com a risca parada. Vê se tem um cajuminho aqui. O que é que nós soltamos ainda? Rapaz, o cajuminho, ó. Olha, velho, que azar. Veio umas quatro vezes, galera. Enquanto eu pego a câmera pra filmar o bicho... É isso que eu fico parado. O bicho veio de novo, cara. Tem mais um ali, rapaz, bicho. Fomeado mesmo, viu? Aqui tem outro ali, né? Tem mais uma chamadinha. Como é que ele tá aí? Tem outro ali. Eu acho que era só esse mesmo, velho. Mais um bicho someado mesmo. Viu? Aqui, galera. soltar o bicho agora. Deve dar uns 30 e... 31. 30, 31. Régua, moço. Régua, moço. Aí deu foi mais, hein? 33,5. Ah, não. Dei menos aqui, tá? Por isso que a boquinha tem que tá aqui, ó. Boquinha no zero. Aí, ó. Ah, é 32,5. Viu? 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 Manda teu pai. Manda teu pai vir que eu vou soltar ele também, hein? Vai lá, bichão. Vai crescer aí, ó. Galera. Preserve o robalhinho, galera. Não se mata o robalhinho. Mas agora, nessa época de defesa do bicho, né? Beleza, turma. Aqui vai do dia 1º de novembro a 31 de dezembro. Não esqueça aí, hein? Se vier alguém aí matando o robalhinho, denuncie, galera. Vai na área de filmar ou coisinha batendo, rapaz. E bem na hora que eu vinha recolhendo a gente. na isca que eu tinha parado de trabalhar pequenininha já soltou ali e se eu um grande eu tava ferrado bateu sem eu tava trabalhando a isca né o pequenininho mais briguento será que é o pé da não filho e aí é uma salteira rapaz o risco que soltou eu não vi só tô para trás de mim aqui aí só teria uma galinha pequena rapaz vixe lazarenta tem um susto vai quero o frecho nido galera tá valendo a ação né a açãozinho já vai aquela aceleradinha cedo é só que tem uns espinhos em paz cara meu amor só esse furar aí depois você vai morrer a rapariga furou foi eu essa coisa e fica quieto e magalha aí sua coisa aqui ó você que me furou aqui e tem uns espinhos galera aqui aqui ó vou mostrar para vocês se eu tirando o plugue aqui que é melhor mais seguro o espinho dela aqui acaba com a gente ó e aqui ó e aqui agora abaixou aqui ó levantou aí levanta aí para nós ver os espinhos da vida danada aqui ó e a galera pedir um flechinho rapaz primeiro arremesso aqui caiaque vinha desinvestado sem câmera tem que desligar a câmera de novo para ele bater e volta ali no pontinho que ele bateu o Luan já perdeu um ali cedo cinquentinha no mínimo é um vazante forte aqui mas é na vazante que o aqui tá no mesmo lugar olá lá tem outro pequenininho ah mas é isso que eu perder o trabalho o pequenininho galera Lohan menorzinho mas estão aí quem sabe o pai tá por aí pelo menos o bicho vem atrás da isso que eu gostei vamos ver tem outro ali ele quer mesmo realmente se ele sentiu aí esse ali não vem mais e aí turma nós estamos nós estamos uma aventura ó lá na frente lá no Guaraguaçu é dela caiaqueira rapaz bicho tá vocês tão cedo aí mas perdeu vamos pegar outro grande ali aqui agora o ufa pedaladinha aqui final do vazante hein sei não hein acho que vamos pegar contra ainda e é foi pular engatou ali ó agora tá brigando ai filho do velho a motuca tá mordendo pô tá forte agora parecia um trinquezinho pequeno ou então pegou de lado acho que pegou de um lado aqui tá muito forte aqui ó ó e roscou na na corda do cara ali e eu acho que é xareleta alguma coisa é é ele ali ó xareletão mesmo carai e eita lasqueira agora embolou tudo aqui o fofo galera acabei de perder uma aqui aqui galera primeiro arremesso o bicho já bateu e tomou linha e já saiu fora não era tão grande não mas já acima de 30 com certeza e tá aí nessa mais próximo do lugar ali ó ó lá lá tá com um seco cara milk recolher aqui o caraca vem a gente vai acertar lá não mas o bora você tá bem no seco daí ele corre até aí o caiaque virou de lado coisa rapaz e aí eu vou jogar uma o chique mesmo seu jeito e aí você vai comer no seco ali e olá já foi na isca de novo ó pequenininho mas foi e aí tá errando demais ele é isso que eu já botei uma borazinha para ver se se dá certo o bóton o negócio é médio que estique mesmo e chupar o torá e esse aqui é um drop zinho então ele vai comer bem no seco e espera isso que eu cair aí aí no seco E aí E aí E aí E aí E aí E aí o que susto cara pegou e e e a filha uma égua pegou do lado aqui o cara eu recolhi a isca para para jogar de novo velho meu senhor tá com a isca ainda cara e vem ó cara vem ó abateu de novo final de vazão do bicho tá comendo tá comendo ó ó ó o cara vindo atrás é aqui ó ó ó ó ó ó ó ó tá vindo atrás ó ó ó ó ó ó e tem um maiorzinho cabra no meio tem uns pequeno também mas tem uma ó ó ó também cara que susto louco você tem que ser comigo esse susto grande você tá doido vem e essa frente aqui estão comendo bem é só que a maré já morreu cara ele já já perdeu aquela força dele mesmo e catimba bem para ver se ele ele vem atrás eu vou sair Poxa, lugar bonito desse, rapaz, o buchinho tá por aí. Tentar aqui um stickzinho até ali, só depois já vou pro gig. Ai ai, vai ter uma aqui, rapaz. Olha lá, tem uma ali atrás, parece que morreu, perdeu o trabalho, perdeu o meu, ah não. Olha lá. É, pô, perdi uma aqui agora, cara. Batei um bolzinho aqui, perdi. Caiaco, agora chegou pra cima, não quero. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. a minha água é minha sem graça, mas... é o que tem olha aí, será que é xarel rapaz? olha que não seja, pequenininho não é não, é x... ah rapaz, que peixe, olha garoupinha, acho que é garoupinha, não sei, não, não é é mesmo, garoupinha a coisa, olha que coisa linda rapaz, isso não pode matar não, garoupinha não é, bate aí, agora esqueci o nome do peixe eita, caranha, acho que é, caranha, caranha, pronto, pronto, tem um dentinho ela aqui ó caranha no plugue rapaz, aí ó, primeira, tudo tem a primeira vez né galera, galera, caranhazinha no plugue foi simbora, foi simbora é, é as caranha, peguei aqui é, no plugue é, caralho, é como roubala ali será que é um roubala, perdeu uma mexida ali na água vamos ver, vamos ver, se for ele vai vir eita mesmo, bateu aqui também cabra será que é, ah não é roubala não é, xaré eu acho meu caraca, pancada velho, já tinha vindo uma vez acho que é xaré lete ou vamos ver logo primeiro, para nós dizer o que é só achar, achar é roubalo cara, não acredito não vai sair bicho danado, não vai sair o plugue tá só na beira, na penquinha galera, não sei que vai dar merda vem para cá danado não escape danado, tá só na penquinha entrou loja, entrou quarentinha ai meu Deus pensei que era outro peixe galera tá aqui o bicho rapaz, é um quarentinho eu acho, viu ela vai dar uma troquinha ela vai dar uma troquinha para nós o cano zero trinta e oito e meio bicho enquadrado opa, calma olha lá vou embora agora na linha de mão aqui ó ladrona, já saltou né danada aí ó piquinote vou ver a bichinha aqui tá pequena ainda oi comando não manda botar vamos rapaz ah não vou pegar com a mão isso aqui vai me furar mesmo que eu estou de luva não vai dar certo mas não escapou da isca quase, vou pegar com a mão logo aqui e escala esse bicho vai estourar ali em cima dessa árvore ali ó ai cá o ventinho agora vai arremessar mas foi, mas foi catimbar o bicho, catimbar não é? oi 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 a flecha a flecha a flecha o ganho voltando turma vamos pegando voltando aí ó e olha marolou já morou marolou o escadão ali na frente ali é escureceu é dia olha que pesca de jeito aí ó marolado marolado para todo lado Eita que acertou flechinha arrebentou cara arrebentou cara Falei brincando ali o bicho Pô mas é que uma coisa que eu que eu vi você puxou muito forte ali muito rápido Eu já tenho que trazer ele para cá para ele saltar de novo Ah mas não era só era só deixar o Era desisto mas não foi de um salto daquele Pô aí eram quarenta e pô quarenta Quarenta? Será? Eu achei que era ouvido aqui pô A cara dele ali no saltão dele não pegou lá não pegou mais Não Porra Agora hein? E agora? Porra daí eu tô Ê Último lance cara ele não aperdito cara Eu já favorei muito eu puxei realmente muito Eu acho que você forçou cara você trouxe Você já ia pegando o passaguai Você queria trazer ele na marra cara É eu fui trazer pra ele Ou deixa ele brigar muito ele Não Ele só pula umas duas vezes aí Já vem pra baixo É que quando ele bate ele bate no seco né Daí ele quer pular já Ele bate e já pula Depois que ele vem pro fundo aqui ó Já era Não pula mais Vou lá pegar o irmão dele Mas dá pra ele não